Olá, amados da gloriosa paz do Senhor. Ei, não desista dos seus objetivos. Você diga assim, eu quero, eu posso, eu consigo, em nome de Jesus, porque meu Redentor está vivo. A minha coluna é Jesus Cristo. O meu Senhor, o meu pastor é Jesus Cristo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, está orando, está clamando, está fazendo a vontade de Deus, permaneça agindo dessa maneira. E não desista dos seus sonhos, porque o Todo-Poderoso antes você já colocou na sua cabeça, na sua vida. Em nome de Jesus, diga assim, se você está difícil, a sua bênção, diga assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Em nome de Jesus, não desista dos seus objetivos, dos seus sonhos, pois o Todo-Poderoso há de te abençoar no tempo dele. Em nome de Jesus, tchau, tchau.